Bom dia, Brasil! Estamos aqui na Ferme Pondelou, uma fazenda que tem 150 vacas e fabrica 150 toneladas por ano de queijo de leite cru. Então, eu estou aqui com a Clare, que eu acabei de fazer com ela a visita em todas as instalações da queijaria. Eles fabricam aqui 20 tipos de queijo. Tem 20 anos que eles começaram e eles criaram mais ou menos um queijo por ano. E a característica forte aqui é o queijo marroale e o queijo violile. É o chitibilu, que é um queijo que é lavado na cerveja e é um queijo que é feito para comer quente. O queijo é lavado duas vezes por semana e essa cor alaranjada vem naturalmente pelo fermento vermelho.